Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não faço tutorial aqui no canal Mas eu estou aqui pra fazer mais um da nossa série Como ser um youtuber, eu sumi mesmo aqui do canal Porque eu estou fazendo algumas outras atividades, mas estou aqui Então eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer uma transmissão ao vivo no youtube O que é bastante simples, mas muita gente não sabe, né? E nesse momento aí de confinamento, quarentena, coronavírus, etc e tal É uma ferramenta importante e interessante para professores principalmente Então vamos lá, estou aqui no meu canal e aqui na parte de cima eu vou clicar aqui E vou vir aqui em transmitir ao vivo Lembrando que você precisa ativar a transmissão do canal e verificar a sua conta Os dois últimos vídeos que eu fiz dessa série eu mostro como fazer Pois bem, essa aqui é a nova tela de estúdio, né? De criação do youtube, é a parte de stream do youtube Então olha só, temos duas formas de fazer Primeira é clicando aqui em fazer stream E aqui você vai utilizar um programa de terceiros para isso Isso aqui serve para isso Por exemplo, OBS Studio OBS, para quem não sabe, é uma ferramenta para você fazer lives De forma personalizada Mais à frente aqui no canal eu vou fazer um vídeo sobre ele Mas vou mostrar aqui o jeito mais fácil, mais simples de fazer Que é utilizando seu próprio navegador com a sua webcam Então para isso, o que você tem que fazer? Eu vou primeiro conectar minha webcam aqui que não está conectada E ele pede aqui para eu permitir a utilização do microfone e da câmera Então eu vou permitir Deixar aqui com a tela menor aqui E aqui em cima tem essa opção aqui de a gente configurar a nossa webcam Ele está usando aqui a webcam do notebook Não é isso que eu quero Eu vou gerenciar para eu trocar a câmera para a webcam que eu tenho aqui à parte É só clicar aqui e mudar para Logitech E pronto Então aqui eu vou atualizar essa tela aqui para ele pegar a outra webcam E pronto, ela ligou Eu estou até parecendo de fundo ali Deixa eu posicionar melhor aqui Desculpem, mas eu estou sem camisa Desculpem É o Windows também faz, então não tem problema Beleza, então aqui olha só Vou configurar aqui minha live Vou pôr aqui, teste Teste Colocar ela como pública Obviamente que ela tem que estar pública E eu vou colocar a opção de programar mais tarde Se eu quiser marcar um determinado horário Por exemplo Às 18 horas Por exemplo Está aqui O restante aqui é a configuração normal do YouTube Se é conteúdo para criança Se vai ter restrição de idade E as opções aqui de descrição do vídeo A categoria do vídeo E as configurações aqui avançadas Mostra aqui, ó Permitir chat Permitir ativação de monetização E se tem promoção paga Ou seja, se é um vídeo patrocinado Não é o meu caso aqui Não é o nosso caso E pronto Depois aqui eu vou clicar aqui em próximo Aqui embaixo Ele vai tirar uma foto aqui Tirou De miniatura Eu posso personalizar essa miniatura É só clicar aqui, ó Fazer o upload da miniatura Colocar uma personalizada E depois concluído Pronto Bom, aqui está a live configurada E no momento que eu for transmitir Basta eu clicar nela aqui, ó Ela vai abrir aqui de novo E aqui, ó Tem a opção aqui de transmitir ao vivo Eu não vou fazer isso aqui agora Não, porque você não vai transmitir no canal Né? Para os seus seguidores Então é só clicar aqui E você pode começar a falar Pronto Não tem mistério Quando você terminar a sua live Você vem aqui e clica Para finalizar a sua live E essa live, depois de um tempo Vai ficar disponível No seu canal Certo? Então É isso Bem simples mesmo Não tem mistério Espero que você tenha gostado Dessa dica Não esqueça de Clicar no gostei Inscrever-se no canal Estamos quase chegando A ser mil inscritos E compartilhe esse vídeo aí com a galera Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo